Eu sou dos quebra, gosto de derretimento, sou dançado cem por cento, que a gravaça é desperdita Eu dançado no sol do tempo, desde as ontem, quando a penha do seu choque, que eu não devo risar Nesta testança, na surpresa, no passado, nem meio sol tinha entrado e o povo se reunia Passava a noite dançando e se tocava, e o padrão só parava, depois que anohecia Uma moçada que é o pontejo tan animado, quero que você luta, você vem a rolar Uma moçada que é o pontejo tan animado, quero ver que é que é que é esse preciso de a figurar Hoje eu não pago, tenho um pai rediferente, que eu tô pra trazer na prenda e quando cobra dando bote Mas na minha terra, aí já não vejo a bomba e a alegria, toma conta se o ganheiro toca o jote Me vestibundo, me vestibundo, me vestibundo, sempre dentro da cadência Meu jote antigo, caralho no sol da tarde, é só pra que tenho grande, tenho que a estampa da insegurança Uma moçada que é o padrão, tá animado, quero ver que é que é que dança e esse jote a figurar Vamo almoçada que o pandeiro tá animado Que era o vento e a tira-se é o rejão de amigurar Um ponto de saudade lá no meu rejão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um poque de cordeola e um bolo chimarrão Um pera pra solento pra cortar as peradas Ei, na, ei, na doida E você diz que tudo hoje vai Ei, na, ei, na boleta Também o lixo do meu velho pai E se criou pelo sistema antigo Cada cidade vive inconformado E quando encontra um gaúcho amigo Falar de tudo o que vê no passado Eu canso a hora eu coloquei meio triste Lembrar do tempo que já não existi Ei, na, ei, na boi Depois vem esse tempo e tô longe e foi Ei, na, ei, na, boi Depois vem esse tempo e tô longe e foi Um pouco de saudade lá no meu rejão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um poque de cordeola e um bolo chimarrão Um pera pra solento pra cortar as peradas Ei, na, ei, na, boi Depois vem esse tempo e tô longe e vai Ei, na, ei, na, boi Tão melhor mancho do meu velho pai Antigamente se encarniava o pai Se convidava toda a vizinhança Era uma festa bem ao lado e caída Até lá tanta conversava a dança Agarruxada pela tarde e agora Fazia o faro até o anoitecer Ei, na, ei, na, boi Depois vem esse tempo e tô longe e foi Ei, na, ei, na, boi Depois vem esse tempo e tô longe e foi Ei, na, ei, na, boi Ei, na, ei, na, boi Ei, na, ei, na, boi Ei, na, ei, na, boi